O noivo está chegando Quem preparado estará Ninguém sabe o momento Em que a porta se fechará Estás, pois, avisado Que o noivo há de vir Qualquer momento é o tempo De você partir Vou subir nas alturas O meu noivo encontra O seu som das trombetas O meu nome é a chama Mantenha chama acesa Não deixe o fogo se apagar Traga o óleo de reserva Ele pode tardar Ninguém sabe o momento Mas é certo dele vir Que o noivo há de vir Estejam todos preparados Pois o noivo vai surgir Vou subir nas alturas Vou subir nas alturas O meu noivo encontra O seu som das trombetas O meu nome é a chama E por toda a eternidade Lá no céu irei morar E por toda a eternidade Lá no céu irei morar Lá no céu irei morar Lá no céu irei morar